Só raridade, cara, e sire-se, Soul Strippers, cara, essa gravação aqui, de, essa gravação de 30 ou 40 minutos aí, são cinco músicas gravadas no Festival Hall, na Austrália, em 1974, era Ano Novo, cara, era Ano Novo, entendeu? É um festival que tava rolando ali, 31 de dezembro, e o ACDC fez esse show, e aqui está uma pequena lembrança desse show, né, que a gente tem aí músicas interessantes que eles tocaram ao vivo, cara, tipo aqui, ó, Soul Stripper, Show Business, e Baby Please Don't Go, muito bacana, né, pô, meu, Soul Stripper ao vivo, Show Business ao vivo, são músicas muito bacanas, cara, que teve naquele, que foram, que chegaram no Brasil, né, com aquele, primeiro com aquele bootleg, Australia Tapes, que eu já postei aqui, e depois chegaram, chegou também com o Jailbreak, né, o EP Jailbreak. E, muito bacana, um show, não tem uma quantidade muito grande de público, certo, mas em contrapartida, a gente tem aqui Soundboard, uma gravação direto da mesa de som, o que deixa a coisa muito interessante, né, principalmente naquela época, né, que não tinha tanta tecnologia de gravar direto no público, então a gravação foi feita direto da mesa de som, cara, que deixa essa gravação muito especial mesmo. Eu vou postar na descrição o tracklist e os detalhes desse festival, pra quem quiser ir atrás dessa gravação desse disco, certo, a gente tem aqui She's Got Balls, a primeira música, aí depois Soul Stripper, aí Show Business, Can I Sit Next To You, e Baby Please Don't Go, encerrando, sendo que Baby Please Don't Go, no final da música tem um solinho aí, de uns 20 segundos, 30 segundos, um solinho rápido, assim, né, e uma pegada muito interessante. Na verdade, toda essa gravação, assim, tá com um pique muito astral, assim, né, meu, ano novo, né, a galera ali tá com um astral diferente, assim, né, a banda, o público, então, tá alto astral, cara, até na introdução do show, assim, quando o apresentador apresenta a banda e tal, sabe, é tudo uma vibração diferente, a gente sente isso escutando, sabe, e pra completar esse tracklist aí, espetacular, né, com essas cinco músicas aí, muito boas, uma seleção ótima, olha, vale a pena, quem coleciona esse inicio, vale a pena pegar essa gravação, vai atrás aí de, se tem CD, vinil, gravação, tape, né, vai atrás que vale a pena. Isso aqui é uma, é uma raridade, cara, que tem que ter na coleção, não adianta colecionar os ACDC oficial e não ter isso aqui, pô, tem que ter esse cara aí, tia. Então é o seguinte, ó, acho que a gente vai ficar por aqui com o ACDC, eu já postei bastante, já postei bastante ACDC e na sequência a gente vai com outras bandas aí, eu tenho os Jetro Tool pra fazer, um Genesis também, e uma coisa é certa, seja lá qual for a banda, aqui você vai ver só gravação rara, né, meu. Então se você conhece alguém que coleciona Iron Maiden, Black Sabbath, Pink Floyd, Led Zeppelin, indica esse canal aqui, mostra pra pessoa os discos que eu já postei, discos raros aqui. Até semana que vem, galera, vai ter mais bootlegs aqui, fiquem de olho aí, um abraço.